Imagine que no meio de uma discussão você vira para o seu oponente e diz assim Olha, eu não condeno você por se sentir assim. No seu lugar, eu me sentiria do mesmo jeito. Cada pessoa tem razões muito específicas para desenvolver uma defesa tão apaixonada pelos seus pontos de vista. Três quartos das pessoas que você conhecerá estão famintas, sedentas por simpatia. Ofereça isso a elas e você será amado. No livro Psicologia para Estudantes de Educação, o doutor Arthur Gates diz o seguinte A espécie humana anseia por compaixão. A criança faz questão de mostrar o machucado, chega a se cortar ou se machucar de propósito para ser alvo de compaixão. Com o mesmo objetivo, os adultos mostram suas feridas, relatam seus acidentes, doenças e detalhes de procedimentos cirúrgicos. Em alguma medida, a autopiedade diante das desgraças reais ou imaginárias é um comportamento praticamente universal, diz Gates. Portanto, se quiser fazer as pessoas pensarem igual a você, demonstre compaixão e compreensão diante das ideias e desejos dela. Esse é um grande segredo para fazer amigos e influenciar pessoas. Um grande segredo para fazer amigos e a outras pessoas. Obrigado.